Vamos cair lá no final, demoro? Ó o ônibus Lá veio o ônibus, que isso Já deu, vamos cair lá no aeroporto Nossa, que péssimo aí, Léo Ô Lucas, como é que... O quê? Não consegui controlar, ai tomei queda Morri já! Ai que burro Tá zero pra ele Ah não, 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 não Encostei na parede e caí, mano Léo, você tá sozinho, Léo Ó a bundinha do Paulo Ó o cara ali, Paulo! Tem arma aqui, Paulo, Paulo, tem arma aqui Hahahaha Tem cara aqui na frente, rapido, me ajuda Vambora, 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 ruxa Aê caralho, Matei Caralho, cozo O Xau Paulo, ahahahah Ficou com a camisa lá em cima Ô, Wilson Boa, 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 dei um doisão Ó o cara caindo lá na fenda Os caras atirando em nós Ai, ta mentira, não to sem mala, to sem munição Não entendi o que ele falou Boa, vambora, vambora Ruxa, ruxa, ruxa Vem afobar desse sinal, vem afobar desse sinal Vem tranquilo, vem tranquilo Aí, tem mais cinco, vamos ganhar o primeiro Battle Royale Vamos jogar junto aí, mano, vamos ganhar o Battle Royale aí, mano Ó, tem que ir pra safe, hein, mano Safe é pra lá Ó, o Lucas tá sozinho lá, vamos lá, Lucas Vamos pra safe, caralho E Paulo, tem um jump, tem um jump aí, eu botei Poxa, tem um baú, gente Ganhou Aê Melhor jogo Ué, matei dois, mano Ó, eu tô aqui no prédio e não achei ninguém, hein Aqui tem na frente, aqui na frente, Paulo Eita, porra! Morreu! Morreu! Ah, jogo lixo do caralho Pô, cara Desci o prédio inteiro, não tinha uma arma, mano Como assim? Mano, é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, hein, mano Ah, como assim, eu morri Morri também, viado O cara mó habilidoso, com a máscara É louco, mano Isso foi mó ruim, hein, mano É ele que me matou, Lucas É da frente ali, ó Olha lá, lá, lá Olha a fenda ali, olha a fenda ali Da hora, calma aí, vem comigo Cê tá vendo a fenda, Léo? Ali é fenda Ali é fenda Vamos lá então, vamos ruxar neles Vai, vamos usar a fenda aí, vai Uhuhuhu Aqui é na frente, Lucas Oxi Aqui no meio, aqui no meio Cara, aqui em cima do prédio Matei dois Oxi Gente, olha isso Atravessou Atravessou Que isso Caiu no nada Eu caí no limbo Oh, ele tá me tirando Que aconteceu Que que é isso Mata ele Morreu Eu vi, eu vi Já era? Já era É aqui, ó, se eu cair aqui eu vou morrer, mano Vai, 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 safe, safe, bora Nossa, safe, tá vindo seus noia O cara pulou Queee Oh, hoje, Lucas Eu ia matar, cê viu? Eu vi Aí, ó, no Lucas, no leão Morreu Oxi Ó, em cima de vocês, cuidado Que que eu achei aqui Ei, socorro, ele vai me matar, ele vai me matar Chegando Ele tá voando, Lucas, ele foi pra lá Aí, atrás de você Como eu achei que tinha a cabeça dele, cê viu? Eu vi, por que não deu dano? Não sei Olha lá, só esse, só esse mesmo Mata esse nobe Deixa os cara lá, mano Bugaro Fez bugaro, não bugaro? Matei os três Oha! Chega, jogar outro jogo, mano Chega, vamos jogar lá o outro, por favor, véi O de verdade É, véi Na moral O de verdade Segura Dizendo Tchau Es тут É, é, é... essere...